Podemos encontrar em diferentes livros e artigos científicos de neurociências que o cérebro humano contém cerca de 100 bilhões de neurónios e 10 vezes mais células da glia, que são células do sistema nervoso central, que desempenham várias funções como dar suporte e fornecer nutrição aos neurónios. Mas se olharmos com atenção para essa bibliografia, vamos ter dificuldade em encontrar referências ou a fonte original que nos informe como é que se jogou esse número. E com isso que a neurocientista brasileira Susana Herculane Housel reparou e a fez questionar estes números. Mas afinal, quantos neurónios nós temos? Nós já fizemos um vídeo aqui no nosso canal sobre os neurónios, deixamos o link na descrição. E num comentário desse vídeo, alguém nos alertou que o número de neurónios que nós referimos estava errado. De facto estava. Portanto, este vídeo serve também para nós descobrirmos quantos neurónios nós temos. O número de 100 bilhões de neurónios está bastante difundido, mesmo entre os neurocientistas. Muitos dão-no como o número certo de neurónios, que em média um cérebro humano tem. Ou pelo menos assim era, mais lá no início deste século, antes do excelente trabalho da neurocientista Susana Herculane Housel. Roberto Lente, outro neurocientista brasileiro, conta na segunda edição do seu livro, 100 bilhões de neurónios, que foi pego de surpresa quando a neurocientista questionou o título do seu livro. Chegaram ambos à conclusão que, apesar deste número ser aceito e bastante repetido na bibliografia das neurociências, não havia quem tivesse realmente contado o número absoluto de células do sistema nervoso. Alguns autores apresentaram até valores nos resultados dos seus artigos, alguns até muito bem calculados, mas todos eles eram valores estimados. A falta de números precisos da quantidade total de neurónios do nosso cérebro devia-se ao facto de não ser uma tarefa fácil e faltava uma técnica mais precisa para contar as células. Uma equipa de neurocientistas brasileiros, onde se incluem os que já referimos, trabalhou numa técnica que permitiu contar efetivamente os neurónios do cérebro humano e os resultados e conclusões a que chegaram levam-nos a questionar alguns dogmas aceitos pelas neurociências. Embora os resultados possam ser limitados à própria amostra, chegaram a valores interessantes. 16 bilhões de neurónios no córtex cerebral, 69 bilhões no cerebelo e quase 1 bilhão no resto do cérebro. Portanto, praticamente 86 bilhões de neurónios que em média existem no nosso encéfalo. Esta equipa também contou as células da glia e os resultados que obtiveram foram muito diferentes dos valores que eram estimados. Estimava-se cerca de 10 vezes mais células da glia do que neurónios, portanto, cerca de 1 trilhão de células da glia. E nesta investigação foram encontrados cerca de 85 bilhões. Se gostaram do vídeo, deixem um like ou um comentário e subscrevam o nosso canal caso queiram ver mais vídeos. E até ao próximo vídeo.